Loppers e Cadres, eu não aguento mais vocês, eu agora vou transformar vocês em burros e mulas. Não, você sai daqui. Quem é que... Ó, a única coisa que eu vou deixar vocês escolherem é quem é que vai ser o burro e quem é que vai ser a mula. Ah, eu não quero ser nada, eu não quero ser nada, não. Ah, então vamos fazer assim, o Loppers vai ser o burro e o Cadres vai ser a mula. Sim, joguei! Ah, não, deu errado, o Loppers virou a mula. Não! É o Cadres o burro. Você vai ver só, toma, toma coice. Eu agora vou montar em vocês. Olha aqui, voltei, voltei, voltei dele. Vai, sai de cima de mim. Ah, voltei do Cadres. Volta aqui, Loppers. Eu agora... Eu nem preciso de sela. Ó, tem uma coisa muito legal de ser mula. É, nossa, só vontade. Vocês têm poderes especiais. Opa, tô começando a gostar, hein, Cadres. É assim, ó, vocês não podem pegar blocos, só eu posso pegar blocos. Mas, quando vocês tiverem um baú, esse baú vai dar um item aleatório pra vocês a cada minuto. É, deixa eu perguntar uma coisa. O quê? Ser equilibrista é uma das habilidades? Equilibrista? Espera aí, eu vou cair. Eu vou cair, isso é muito pesado. Você montou no Cadres. Faz assim, eu vou montar em ti e agora monta no Cadres. Estou aí. Agora, agora. Agora, agora. Aí. Meu Deus, nossa senhora, minha perna tá bombiando aqui. Aguenta, Cadres, aguenta. Meu Deus, meu Deus, vou cair, vou cair. Me leva até ali na árvore. Vem, carona, carona. Vocês têm que me ajudar a zerar o jogo, senão a gente vai ficar preso aqui pra sempre. Pelo menos hoje você consegue identificar quem é quem, né? Eu não sei quem é quem. Esse aqui. É o mais bonito de novo. Ah, não. O Loppers é esse aqui? Não, é só ver. O Cadres é burro, ué. Ó, eu vou fazer um baú. Eu preciso de mais madeira. Eu não tenho madeira pra fazer o baú. Pega madeira. Eu tomei um coice desse cavalo. Ó, ó, cavalo. Você não pode quebrar blocos. É, claro que eu posso. Só no coice aqui, ó. Tá dando coice na casa do aldeão. Ó, eu vou transformar essa madeira em madeira e fazer a crafting table. E agora eu vou fazer o primeiro baú e qual de vocês vai ganhar o baú? Eu. Eu, 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 eu. Cadres? Tá, então eu vou dar pro Loppers. Ah, não. Pega aí, você que é burrito de carga. E aí, funciona assim. Quando você colocar esse baú no chão, vai aparecer um item aleatório. Pode colocar o baú no chão. Deixa eu ver. Ih, meu Deus. Tem um monte de picareta aqui. Vocês conseguem abrir? Abre aí pra vocês verem. Ó, uma picareta de bedrock. Aham. Será que ela é boa? Eu vou bater em ti com ela. Ah, eu matei o burro. Eu tô vivo, peguei todas. Ah, eu voltei. Eu venci, tem todas as picaretas. Isso aí foi tudo ideia do Loppers. Vamos fazer assim. Agora vamos minerar. Vocês vão me ajudar a minerar? Caroninha, caroninha. Vocês são dois burros de carga. Vambora, vambora. Vão levar meus diamantes. Cadres, vem junto. Eu tô indo aqui atrás. Eu vou ter que fazer uma cordinha pra te puxar. Ah, me segura. Me segura. Ah, eu não tenho força. Eu tenho habilidade nova. Habilidade nova? Isso, ele tá muito rápido. Eu tenho poder de correr rápido. Não, a gente vai bater a cabeça nas árvores. A gente tem que curar uma caverna. Olha lá, um portal. Um portal quebrado. Nossa, eu tô muito rápido do nada. É o super efeito do Loppers. Aí, vamos descer aqui. Ai, tô queimando meu pé. Vocês têm ferradura? Vocês não queimam os pés. Tem um baú aqui, tem um baú. Tem um baú? O que que tem? Jetpack. Jetpack. Olha só. Agora a gente pode voar. Vocês conseguiram vestir o jetpack, então? Eu consigo voar. Vocês conseguem? Ai, que isso? Liguei o motor. Meu Deus. Ah, eu tô voando também. Irmão. Seus irmãos? Achou os irmãos? Aqui, aqui, aqui. Onde? Encontrei, encontrei. É o Alce. Só que eles têm chifre, né? Tem chifre. Esse aqui é o primo do Cadres. Não, isso aqui não tem nada a ver com o cavalo. Quer dizer, vocês são burros. Não, não, não. Ele tá me atacando. Ah, ele tá te atacando. Eu vou dar picaretada nele. Volta aqui, Alce. Volta aqui. Ah, agora ele me matou. Cadres, cadê meus itens? Tá aqui embaixo de mim. Você pegou meus itens? Não, eu deixei no chão. Ah, tá aqui, tá aqui. Lopers, eu vou montar em ti. Ai. Vai, vamos voar. Vamos levar para uma mansão assombrada. É o Pegasus, o cavalo voador. Essa faltou as asas. É a mula voadora. A mula voadora. Eu tenho medo de mansão assombrada. Eu não quero entrar aqui. Tá, cheio de esqueleto aqui. Não, eu preciso de um item melhor. Eu preciso de uma espada, Lopers. É, tem TNT aqui nesses bairros. Tem TNT? Eu encontrei uma. Vem, olha a porta. Aqui. No caso, é só você entrar e o Cadres não passa na porta. Olha esse suporte de armaduras aqui. Aí, passaram? A gente não consegue. Mas nem pelo... Ué, o Cadres passou. Eu tive uma ideia. Diz aí. Sai daí, Cadres. Tá. Ah, não. Ah, tem item, tem timer. Eu não consigo sair. Ah, o Lopers explodiu o Cadres. Não, eu achei que ele ia fugir. Ele ficou preso. Ah, não, Cadres. Você tinha me salvado. Lopers, aprenda a respeitar o seu pai. Então, eu vou... Vai ficar de castigo. Eu vou avisar agora. Tem coisas estranhas acontecendo nessa mansão. É melhor a gente se afastar. Vai explodir tudo. Vai explodir toda a mansão. Corre, que agora eu tô avisando. Corre, corre. Vai explodir. Eu ouvi barulho de pillagers lá em cima. E não explodiu nada. Ali em cima, olha eles. Eles estão lá. Ah, eu vou pegar eles. Vem por cima. Vem pelo telhado. Cheguei. Ah, eles me mataram. Lopers, não explode meus itens. Eu tô voltando aí. Fique tranquilo. Atos, você tem que ver a cara desses bichos. Cheguei. Cheguei aqui. Olha aqui, olha isso. Sim, ele me matou em um golpe. Ele tem... Tá usando, parece que é uma espada diferente. Eu nem sei como que eu vou fazer pra entrar ali dentro, pra pegar meu jetpack de volta. Já sei. Pega aqui, ó. Tenta dar picaretada neles. Daqui de cima? Boa. É, porque é só você que entra nesses buracos. Aí, aqui, acertei um, outro. Eu acho que essa picareta não dá muito dano nele. Aqui, eu vou quebrar esse vidro. Aí, agora vai. Eu caio aqui. Não, não, o Cadres caiu ali. Não, 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 não. Consegui. Quase todo, só falta um. Só falta esse aqui. Beleza. E agora, meus itens. Cadê meu jetpack? Ele tá lá embaixo. Ah, não. O Cadres pegou. Cadres, você tá com o meu jetpack? Tô, tô, tô. Manda aí. Tem uma armadura aqui, Atos. Usa ela, olha. Armadura? De ferro. Do seu lado, atrás de você. De ferro? Ah, eles estão nascendo. Ah, essa aqui? Eu acho que eles estão nascendo aqui dentro. Quer saber de uma coisa? Vai explodir tudo. Não, eu vou sair pelo telhado aqui. Foge. Eu só preciso vestir o jetpack. Lopers. Lopers vai morrer. Foge, foge. Eu fiquei preso na teia. Essa casa já era. Já era, conseguimos. Agora, mula e burro, a gente precisa de ferro pra fazer um baú de ferro. E aí vocês vão conseguir itens melhores. Ah, me segue que eu vou te levar pra um templo bom. Um templo bom? Não, mas eu não quero te seguir. Eu quero ir montado em ti. Foi, foi. Vamos lá. Cadê o seu pai, Lopers? Ah, ele tá ali, ele tá ali. Olha o que eu encontrei falando nisso. Oh, o templo da selva. A gente precisa de muito ferro. Será que tem aqui? É, não sei. Vamos descobrir. Não, não. Por que você explode tudo? É a mula explosiva. É, aqui, ó. O baú. É só ver se tem ali. O baú? Aqui? Ah, esse aí. Boa. Tem muito ferro nele. E tem alguma coisa ali também. Tem uma arma? Eu acho que é. Eu posso sair dando tiro? Oh. Não, tem mais um baú. Eu vou guardar ela porque ela tá gastando muito rápido. Só você passa. O que que tem lá embaixo? Tem mais um baú. Não consegue passar? Não. Ah, depende. Tem um bloco aqui. Mais um passar. Ah, eu tomei uma flechada. Tem mais ferro aqui. E tem mais uma arma e mais ouro. Ai. Que isso? Oh, Cadres e Lopers. Eu não lembro mais. Qual que é o burro e qual que é a mula? O Cadres é o burro, eu já falei. Cadres é o burro, tá? Ele é a mula. Ele é a mula. Ó, agora eu vou fazer o próximo baú pra vocês. E aí vocês vão pegar os itens muito bons com esse baú. É assim que eu faço o baú. Aí, peguei. Peguei o baú. Cadê vocês? Eu tô atrás de você. Aí, pega o baú aqui. Eu vou deixar ele em cima dessa árvore. Coloca ele no chão e vai aparecer um item muito bom dentro dele. Aí, dá uma olhada dentro. Tem uma espada de fogo, uma espada de água e uma espada dos deuses. Ah, não. A minha é a espada dos deuses. Se decidam aí qual vocês vão pegar. Eu peguei a de fogo. Eu tô com a de água. Ó. Explodir a TNT. Não, não. Explode esse baú. Você bateu em mim. É nele. A gente tem que melhorar esse baú pra um baú de ouro. Mas você tem ouro aí? Eu tenho oito ouros. É exatamente o que precisa. Eu vou tentar melhorar. Vamos ver se vai dar certo. Porque aí vocês vão conseguir pegar um item melhor ainda. É o baú e o ouro. Ah, deu certo. Agora, vez do cadres. Deixa eu ver o que vai vir. Vai, burro. Abre esse... Não, não. Ele comeu o baú. Coloca de novo. Não tá mais aqui. Ah, agora apareceu. Deixa eu ver o que tem, então. Vamos ver. Nossa. O que? Não deixa com a mula. Não deixa com a mula. Tá cheio de TNT. Vamos pegar, vamos pegar. Não deixa a mula pegar. É tudo nosso. TNT. Não. A mula pegou. A mula explosiva. Ai, o nosso baú. O nosso baú. A gente precisa do baú pra ter os itens. Meu Deus. Aqui, eu vou pegar o baú. Ah. Lá, parece que você explodiu toda a selva. Eu não. Foi a TNT que vocês ganharam do baú. Eu vou chegar aí, eu vou te amarrar num poste. Vou te deixar amarrado um dia num poste. Eu tô voltando. Ah, é um blocão de TNT. Não, eu também vou colocar umas aqui. Cada TNT tem um poder. Tem um poder? E essa aqui? Vamos descobrir o que ela faz. Ativa ela. Vai ser a TNT dos mobs. Tinha uma cabeça de esqueleto. Nossa. Meu Deus. Ah, é muita TNT. É uma maluquice total. Tá travando tudo. Ah. Vocês tão vivos ainda, mulas? Eu acho que eu tô. Aí, agora tá de noite. E uma TNT que a gente ainda não testou é essa aqui do Geyser. Oh, tem uma torre zona? É uma torre gigante. Pousa aí. Pousa aí pra eu descer. Aí, boa. Tem um baú aqui. Tem um baú. Vamos ver o que tem nele. Aí. É só ouro. Ouro e ferro. Ai. Ah, não. Vou explodir, então. Eu tô pegando fogo. Não, 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 não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morri. Voltei. Voltei. Vocês explodiram tudo? Tem um baú aqui ainda, mas ele não tem nada. E tem um negócio que eu não gosto, que é a sela. Tem a sela. Eu vou botar a sela em ti. Não, sai. Eu vou tacar fogo nela. Mas não precisa mais de sela pra montar em ti. Tem que ser lá. Queima. O que será que é a TNT de Geyser? Essa aqui. É, olha o que eu fiz. O quê? Não. Não, não. Não, isso vai destruir. Vai destruir tudo. Então explode essa outra. Tá. Ah, eu vou explodir essa, mas vai ativar aquela. Ai, meu Deus. Eu acho que é um Geyser de água. Vai ser uma coisa bonita. Oh, tá jogando TNT pra cima. Cadê? Cadê o burro? Burro. Ativou as outras. Ativou as outras. Olha só a destruição total da torre. Destruímos a torre da Frozen. Quem é que era o mob que morava aqui? Eu acho que não era a Frozen. Eu acho que era o mob mais assustador. Ah, não. Depois que a gente explodiu essa torre, libertou uma maldição. Tem um bicho aqui? Não. Esse bicho sou eu. Ah, você não volta aqui. Ele me dominou. Ataca esse bicho. Não, não me ataca. Eu vou matar em ti. Solto Atos. Aí. Fogo nele. Eu vou tentar montar em uma dessas mulas pra ver o que acontece. Aqui. Não dá. Corre, Cadres. Para. Não. Explode minha torre, ô mula. Eu montei. Montei. Matei na mula. Não. Ah, explodiu tudo. E agora o que você vai fazer pra me tirar desse corpo amaldiçoado? Ah, tchau. Eu não levo dano de queda. Eu vou. Eu tenho uma ideia. Eu quero sair desse corpo. Então enche um de TNT em volta. Faça uma prisão de TNT aqui. Eu duvido você sobreviver a isso. Eu também duvido. Ó, eu tenho muitos corações ali. Eu nem consigo contar de tantos que são. Mas vai ser uma explosão muito forte. Você vai ver. Olha a casinha que a gente tá fazendo de TNT. Ah, eu vou ativar agora. Chega. Chega. Eu vou ativar agora. Será que eu vou voltar a ser o Atos? Tá explodindo tudo. Ah, não. Eu não morri. Eu ainda tô vivo. Todas aquelas TNTs não foram capazes de me matar. Ficou tudo escuro. Eu acho que a maldição tá passando. Eu tô voltando a ser o Atos. Ah, voltei. Voltei a ser o Atos. Eu sabia que ia funcionar. Cadê vocês? Venham me buscar aqui. Agora a gente vai ir pro End e derrotar o dragão, já que a gente tem muita coisa. Vamos, vamos pro The End agora. Bora. Ó, Loppers. Aqui não é o portal. Eu acho que ele tá com frio, esse esqueleto. Toma fogo na minha espada. Coisa estranha, esse esqueleto. E aqui tem outro mob. Olha esse. Parece um Creeper do gelo. Olha aqui. Outro Creeper. Cuidado. Explodiu. E o que era aquele esqueleto assustador de perseguindo? Eu não sei, mas eu só sei que o portal não é isso aqui. Aí, chegamos. Chegamos só que vocês são mulas e não podem quebrar blocos. É, tem um jeito de quebrar isso aqui, hein, Carlos. Não. Não. Caraca, TNT. Não, não. Não consigo sair. Eu não consigo sair. Me tira daqui, ó. Ai, tá bem atrás de mim. Você tá entalado? Eu tô, não consigo. Ai, eu vou abrir aqui mais pra ti. Eu acho que é muito mais fácil de quebrar o BZ e sair por baixo. Não, não. Não sai por baixo. Esses vão cair no vácuo. Me tira daqui. Essa rola é louca. Sobe, sobe, boa. Aí, agora vamos pegar o dragão. Só tem que começar a quebrar essas coisas. Ativaram uma TNT aqui, ativaram uma TNT aqui. Não. Eu tô jogando várias TNTs ao redor. Aí, tomara que vença o dragão. Isso daqui pode destruir todos os cristais. Sim, então vamos colocar TNTs por tudo. Aqui no meio eu vou colocar apenas uma. Será que vai ser o suficiente? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Olha lá, começou. Aqui vai mais uma. Ai, não. Não, vai travar tudo. Um dos cristais foi destruído. Eu vi. Outro vai ser destruído ali. Devoi. Só que ainda tem vários. Eu vou destruir os cristais com a mão. Não, é com a cabeçada. É coice. Ah, López explodiu. Mas agora a gente destruiu todos os cristais. É a vez do dragão. Mulas, cadê vocês? Eu morri pro dragão. Eu vou esperar porque eu tenho um plano. Eu tenho um plano pra gente vencer o dragão. Que plano? Agora a mula explosiva vai entrar em ação. É só encher tudo de TNT e quando ele descer ali a gente explode ele. Boa ideia. Vai lá, mula. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vamos. Eu também vou colocar umas TNTs aqui. Ah, eu vou... Ativei umas aqui também. Ativou? Já ativou? Não era pra ativar. Ah, não era. Eu não sabia. Não. Não, já tá explodindo. Vamos lá. Ataque surpresa. Oh, 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 burro. É aqui no meio. Ai, não. Eu vou ativar as outras também. Ah, eu vou pra longe. Eu vou pra longe que eu tô com pouca vida. Pelo menos tá dando dano no dragão. Tá dando? Pra mim só tá dando dano no meu PC que tá travando. Eu acho que o burro é pior do que a mula. Eu concordo. É, deu um pouco de dano no dragão. Não, mas a gente tem que esperar ele pousar. Vocês esperem ele pousar. Tenham paciência. Eu já coloquei as TNTs aqui certinhas no portal. Ó, ele tá chegando. Ele tá chegando. Agora, vai. Agora, vai. Ativa. Vai, vamos ficar longe. Alguém ativou? Ativei, ativei. Boa, boa, boa. Vai. Pode esse dragão. Nossa, a vida dele. Ele tá levando muito dano disso. Chuva de TNTs. Mas não foi o suficiente. Ah, não. Eu vou na espada, então. Aqui. Ô, podemos testar o nível 2. Nível 2? Qual é a TNT? É a ultimate, a mais forte de todas. É verdade. Vamos esperar ele descer e ativar todas elas. Ele tá descendo. Tá descendo. Ativou. Boa. Ai. Corre, corre. Agora sim. Tá dando muito dano nele. Ah, o dragão ainda tá vivo. Não deu certo todas essas TNTs. Usa a espada super poderosa. Eu vou, eu vou. Eu vou na espada. Só na espada super poderosa. Aí. Aí, tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Vai. Vai. Aí. Conseguimos. É o fim do dragão. Fim do dragão doente. Agora, como recompensa, mulas e burros vão voltar a ser humanos. Agora, como vocês venceram o dragão doente, eu vou dar uma recompensa pra vocês. Que recompensa? Vocês vão voltar a ser humanos. Aí, até que enfim. Estão preparados? Sim. Três, dois, um, já. Ah. Ai, não. Fri peixe. Deu um pouco errado. Onde tem água? Volta aqui, Atos. Você vai ver. Não. Não foi culpa minha. A poção tava errada. Não era essa. Eu peguei. Toma. Ah.